Salve, salve galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo certo, né galera? Bom, sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Seja muito bem-vindo ao meu canal, aonde nós abordamos aí os assuntos do mundo rodoviário. Pessoal, lembrando a todos que aquele like fica sempre a sua preferência, caso você gostar do vídeo, se inscreva e ative as notificações aí para vocês não perderem nenhum conteúdo, ok? Bom, a gente está trazendo renovações de frotas de uma forma um pouquinho diferente aí. A gente está abordando, em um vídeo, uma determinada empresa, tá? Eu estou fazendo assim agora. Devido a algumas questões aí, eu acho melhor eu fazer nesse estilo que eu estou fazendo, tá? Eu estou atrasado com algumas renovações de frotas, já que eu estou fazendo avulso, né? Cada empresa aí. E hoje eu quero falar de uma em específico que foi mês passado. Então, eu vou estar trazendo a atualização aí para vocês, conforme a gente vai tendo uma disponibilidade de trazer as informações, tá bom? Bom, mas antes, aquele cadinho básico, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Então, se temos o Clube Seja Membro, as pessoas que querem ajudar o canal mensalmente, se tornar um patrocinador e não sabe como, temos o Clube Seja Membro. Também temos o Pix, quem quiser contribuir com o canal aí, tá? Fique à vontade. Vou deixar fixado nos comentários. Também meu canal secundário de cortes. E a minha página lá no Facebook. Me sigam por lá também, tá? Bom, galera. Recadinho dado aí. Então, vamos falar, né? A empresa Juntos do Grupo Moreira, né? Que era, antigamente, a Express Transportes, aí, Aguatur, entre outras empresas do grupo, né? A empresa está adquirindo aí, pelo menos, segundo informações que eu obtive, em 3 Buscar, Vista Bus 400, sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RSD 6x2. Essa renovação já faz alguns dias, galera, que aconteceu essa questão aí, né? Bom, então vamos aí às configurações do carro, né? A Juntos, né, do Grupo Moreira, está com os Buscar aí, configuração de 44 lugares, descanso para pernas, USB nas poltronas, elevador para cadeirante, pisar madeirada e espaçamento interno. Olha só que novidade, né? Interessante. Então, assim, foi mês passado que eles pegaram esses veículos, tá? Tem mais empresas que eu preciso trazer para vocês. Mas, como eu disse, galera, a gente está trazendo as informações sobre essa renovação de frota, agora, desse formato aqui, tá? Até que fica um vídeo mais curto, dá para vocês assistirem de boa aí, né? E aí, eu vou atualizando vocês, beleza? Muita gente está cobrando renovação de frota. Não, renovação de frota, do jeito que eu fazia antes, eu não vou fazer mais, tá bom? Agora, vai ser nesse formato. Até porque eu estou numa correria danada. E aí, conforme tudo o dia, eu vou trazer, trazendo uma renovação de uma empresa aí, mantendo vocês informados assim que possível, tá bom? Galera, então é isso aí. Forte abraço, tamo junto. E eu fui, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.